Bom dia, Lago Praiano. Zé Domingo e nós vamos agora para a Praia das Conchas. Eu devo para a esquerda, vai para a Búzios e em frente aqui vai para a Praia das Conchas, Peró e também Ilha do Japonês, tá bom? E aqui nesse sentido é o pessoal vindo lá do centro de Cabo Frio. Então fica no vídeo aí porque nós vamos fazer a Praia das Conchas hoje, galera. Já aproveita e já vai se inscrevendo no canal. Vou mostrar duas opções de você chegar na Praia das Conchas. Onde os carros estão indo aqui, ó. Essa estrada aqui acabou paralelipípeda, ali entra a estrada de chão e você acessa a Praia das Conchas. Aqui está a placa, ó. Está vendo aqui a seta? Para a direita onde eu mostrei os carros e para a esquerda você vai para a Praia do Peró. Sendo que a gente vai acessar a Praia das Conchas, indo pela Praia do Peró, tá bom? E nós vamos filmar o Casarão, onde foi feita uma novela, tá? E você vai por aqui também, por essa estrada aqui mais ecológica também. Tá bom, galera? Então essas duas opções aí. Fica no vídeo e vamos lá para a Praia das Conchas. Eu vou aqui pelo Peró, nesse sentido aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é onde eu estou a cabana dos pescadores. Eu mostrei para vocês ali à frente da cabana. Aquela direção ali, ó, onde eu estou apontando a câmera é a Praia do Peró e aqui para a esquerda é a Praia das Conchas, pelo qual nós vamos fazer o vídeo hoje. Tá bom, pessoal? Aqui, ó. E aqui é a Praia das Conchas, a Praia das Conchas é uma praia muito procurada, por ser uma praia de fácil acesso, com as suas águas multicristalinas, suas faixas de areia muito extensas, você pode chegar e colocar aí sem problema nenhum o seu chapéu de praia. Vamos dar uma volta ali, próximo ao mar, vamos ver aqui como é que está as pessoas, a movimentação e também colocar os nossos pés na água para saber se a água aqui é muito gelada. Vamos lá, acompanha o vídeo aí. E aqui é a cabana dos pescadores, o cenário de novelas como eu mostrei lá na frente. E aí, pessoal, a faixa de areia é bem extensa, você pode chegar aqui sem problema nenhum, colocar só aqui. Porque aqui geralmente já tem uns pióscas aqui, eles fornecem aqui o chapéu de praia, cadeira, tudo com a comemoração, tudo certinho. Aí você vai se informar na hora de você chegar, tá bom? Qual é a condição para você adquirir aqui a sua cadeira, o seu chapéu de praia, sentar aqui na mesinha, ficar tranquilo aqui, tá bom? E umas condições aí de consumação, outros tipos de condições, aí você, na hora que você chegar, você se informa com a pessoa, os responsáveis aí, e você vai poder coxar praia de praia. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ali, próximo ao mar, vamos ver, essa água está muito gelada. O casarão, que eu estava mostrando pra vocês, o casarão é cenário de novela. É cenário de novela porque foram feitas algumas novelas, foram feitas algumas novelas lá no casarão, ali divido praia das conchas e a praia do peró. Deixa eu botar meus pés aqui na água, deixa eu sentir a água, hein? Ih, tá maravilhosa, hein? Opa, que maravilha essa água, hein? Uma temperatura maravilhosa. Deixa eu dar uma corrida aqui na praia, aqui, rapidinho. Vamos ver aqui, como é que está aqui, se o pessoal curte bastante a praia das conchas, hein? Deixa eu dar uma corrida aqui. A praia está super lotada e está chegando mais gente, pessoal. A galera não para de chegar, hein? A galera não para de chegar, hein? Pessoal, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sino das notificações para muito mais vídeos. Quando eu postar o vídeo, você acionando o sino das notificações, você vai ser o primeiro, um dos primeiros a receber o vídeo em primeira mão e você já vai ter o conteúdo aí. A praia das conchas, como eu falei para vocês, tem dois, tem dois meios de você chegar até aqui a praia. Você pode vir lá, olha, eu gostei as placas lá no começo do vídeo. Você vem pela estrada de chão, estrada de chão, aí você vai desembarcar, você vai chegar lá naquele final lá. Deixa eu adiantar aqui para você, vou aproximar a câmera. Está vendo lá? Lá no final, olha, onde eu estou mostrando, olha. Aqui, olha. Você vai sair ali, bem próximo ali dos quiosques. Você vindo lá pela estrada de chão. Agora, deixa eu mostrar o outro lado aqui, olha. E para a minha esquerda aqui, você vai vir pela praia do Peló. É onde está ali a divisa do Casarão, o Casarão onde foi feita as novelas. Foi feita as novelas aí. Ou a novela, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o Casarão, para a gente terminar o nosso vídeo lá próximo ao Casarão. E a Praia das Conchas é isso aí. Por que a chamada de concha? Porque ela faz esse formato de concha, né? Você vendo do alto, você pegar um vídeo do alto, você vai ver que o formato dela realmente faz aquele formato de concha. Tá bom? Então é isso aí, por isso é chamada de Praia das Conchas. Vamos terminar o nosso vídeo lá do Casarão. E a Praia das Conchas está assim, maravilhosa, linda. E lá no final também, olha, ali tem um quebra-mã ali, olha. Onde ele está batendo ali nas rochas. Olha lá onde as ondas estão batendo, ó. Viram lá no final? Deixa eu aproximar a câmera aqui, ó. Olha lá onde as ondas estão batendo, olha lá na pedra, ó. Ali as pessoas costumam também bater uma foto ali. Lembrando a vocês que se estiver batendo forte, mantenha muita distância, tá, pessoal? Só pra não bater uma onda ali e pegar vocês, tá bom? Sempre segurança, hein? Então é isso aí. Vamos terminar o nosso vídeo lá, pessoal. Se inscreve no canal, deixe também o seu like e ative o sino das notificações aí para muito mais vídeos. E acompanhe o nosso canal, porque o nosso canal está aí frequentemente nas praias, sempre levando aquele vídeo especial para vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos terminar o vídeo. Vamos lá no Casarão, hein. A praia está super lotada aí. Está chegando mais gente, é cedo ainda. Daqui a pouco vai estar super movimentada. Nem os pets resistem, ó. O pet está feliz da vida aí, ó. Vai dar aquela sacudida no perno pra tirar o excesso de sal, é tão boa. O sal faz mal pra pele. E para o pet. Então, vamos terminar o nosso vídeo. Lá do Casarão, hein. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado.